Boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Clube de Engenharia para apresentar uma palestra de uma pessoa muito conhecida de todos vocês, o renomado engenheiro Antero Paraíba e sua esposa, que a casa retorna. Ele falará sobre reformas e edificações, agora tem regras. Eles fizeram um estudo espetacular e que foi já aprovada, as normas, as regras já foram aprovadas pela BNT, já estão em vigor desde o dia 18 e será motivo de exposição aqui no Clube de Engenharia. Essa palestra está sendo organizada pela Divisão de Construção, que atualmente eu chefio, meu nome é Engenheiro Civil Ricardo Kisfi, e também pela DUR, Divisão Técnica de Urbanismo e Planejamento Regional, chefiada pelo Milton Lima e também pela Divisão Técnica de Estrutura Manuel Lapa. O que a gente tem a dizer é que a palestra poderá ser, as perguntas poderão ser feitas no final, porque eu estava conversando agora com a Adriana, vai ser uma palestra pequena, rápida, para dar, inclusive, mais tempo para vocês tirarem todas as dúvidas. Só pediria para quem pegasse no microfone e se identificasse, dizendo o nome, a entidade que representa ou trabalha, se for o caso, porque está sendo gravada. E também é o seguinte, quem se interessar pela palestra é só trazer um DVD virgem para trocar pelo DVD da palestra. Embaixará procurar a Secretaria do 21º andar, depois de editado, procurando a Lenice ou Denise. Muito bem, sem mais delongas, Antero e Adriana. Só um instantinho, eu gostaria de chamar também para participar da mesa o conselheiro Vitalízio Bernardo Griner. Bom, boa noite a todos. Alguma coisa em paralelo a essa norma? Há alguns anos, um amigo nosso aqui do clube, morador de Copacabana, num edifício de um apartamento por andar, pessoas com idade avançada, e ele me conta a seguinte história. Nosso edifício sempre foi tranquilo, são todos aposentados, médicos, advogados, eu, engenheiro e tal, e mudou-se. Comprou a cobertura, comprou a apartamento de cobertura, um cidadão mais jovem e de profissão incerta, ele é um empresário, é de uma área, não sei como dizer, seria hoteleira ou explora lazeres em comunidades, em favela, ele tem hotéis em favela, e etc. A atividade dele não é muito comum, não é muito conhecida, e ele está colocando a cobertura toda abaixo, em cima de mim. Eu fui falar com ele, sou engenheiro e tal, fui falar com ele e não deu. E agora, o que a gente faz? Está todo mundo no prédio apavorado, quando a gente vai falar com ele, ele grita, fala com o Neyden Rist, que manda o pessoal dele bater, fazer, etc. E ninguém está acostumado a isso lá no prédio. Bom, vê se é só falar desse amigo, mais adiante, a síndica do edifício também nos procura, conta a mesma história, depois, outra proprietária conta a mesma história, e como fazer com uma pessoa que tem hábitos, costumes, procedimentos diferentes da nossa maioria, assim, que é calma, tranquila. E nós, eu e a Adriana, criamos uma palestra para ser levada nesse edifício. A palestra tinha o título Obras em Condomínios Habitados. E combinamos, o seguinte, são apartamentos grandes, a gente pega a sala de um, convida todos, inclusive, o da cobertura, também, e a gente começa a falar sobre obras em condomínio, etc. Que, começamos a falar sobre a vida em condomínio, que as pessoas têm que ter paciência com os vizinhos, mas também tem que dar satisfações aos vizinhos, que existe uma propriedade comum, tem que ser respeitada, etc. E, é isso, a gente vai tocando. E, assim, fizemos. A palestra não foi feita com telão, não, foi um notebook na ponta da mesa, eu sentei na ponta da mesa, e, do lado, eu pedi para o proprietário da cobertura sentar para me ajudar no notebook. Eu falei assim, à medida que eu for falando, você vai clicando aqui para ir passando o slide. Aí, ele foi ajudando e tal, e, eu defini o que era um condomínio, as partes comuns dentro dos apartamentos, etc. Os acidentes que acontecem, acidentes que acontecem com gente, com uma gente, etc. E, ele foi passando, participando, de vez em quando, eu chamava a atenção de um condomínio ou outro lá, só não podia ter tirado a porta sem, não podia ter fechado o vão de porta sem ter falado para o síndico. A senhora está errada e tal, depois chamava a atenção de outro, tirou a parede, não podia tirar a parede sem falar com o síndico, todos tinham que saber e tal, e ele está ouvindo lá, calado e passando os slides. Ele, no final dessa palestra, ele se propôs a dizer o que ele estava fazendo no prédio. E ele, alguns dias depois, ele me entrega um desenho feito por ele. Ele sentou numa mesa, botou um papel com régua, régua, não é régua de correr, não, régua, e foi desenhando o apartamento dele e tal. aí eu pedi para ele pintar de amarelo, para demolir, vermelho, construir, ele pintou e tal. Agora, só vou pedir uma coisa, vou pedir, encarecidamente, que um arquiteto, um engenheiro civil, assine o seu desenho. Aí, estamos satisfeitos, eu vou correr seu apartamento com o senhor, ver essas obras que o senhor está dizendo e tal, e assim fiz, ele mostrou todo o apartamento, bem bronco e tal, mas ele assumiu aquela palestra, ele assimilou aquela palestra, ele participou e assim foi o negócio. Aquela palestra, depois, passou a ser realizada em outros condomínios, nós passamos a, toda a chamada que a gente tinha de casos parecidos, a gente levava a mesma palestra, a gente foi aprimorando e tal, depois começamos a levar essa palestra no Secov, várias vezes no Secov, não só no Rio, como em outros Secov do estado do Rio de Janeiro. Mais adiante, o Secov nos encomendou uma cartilha sobre procedimentos em obras internas em condomínio, essa cartilha está no site do Secov, mais adiante, o Secov de São Paulo gostou da ideia da cartilha, fez outra, mais aprimorada, levou para o sino dos condes de São Paulo e aí começa esse negócio todo, dessa movimentação que acabou chegando à BNT e uma norma. É a norma que nós vamos comentar com você, falar alguma coisa sobre ela, é 16.280, é uma norma de gestão de obras e edificações. O título que nós damos é mais para impactar, quer dizer, reformas e edificações agora têm regra? não, elas sempre tiveram regra, elas sempre tiveram regra, é que as pessoas passavam largo, nós temos alguma coisa no Código Civil, que se dispuserem a ler com atenção, vão entender isso que está aqui. A norma apenas detalhou mais, mas vamos dizer, as regras já existiam. Bom, essa história que eu contei da pessoa que foi morar na cobertura e foi derrubando tudo sem dar satisfação a ninguém, porque existe uma cultura paralela e errada na nossa sociedade de que da porta para dentro tudo é meu, da porta para dentro mando eu. Quando da porta para dentro nós temos diversas, falando em um condomínio, da porta para dentro, nós temos diversas coisas que não nos pertencem. Nós temos vigas, pilares, ninguém é dono de um pilar, esse pilar é meu, eu corto ele quando eu quiser, corta uma vez só. Então, nós temos coisas comuns. Agora mesmo, eu coloquei lá segunda linha alvenarias estruturais. Nós, na cidade do Rio de Janeiro, não temos a cultura da alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, até há poucos anos, era utilizada em construções para baixa renda. E a alvenaria estrutural agora chegou à classe média e classe média alta. E está sendo um problema, porque nós não temos essa cultura. Nós vivemos numa cidade de terra cara. O Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, são cidades de terra muito cara. O que vale mais é o endereço, não o que tem dentro do imóvel de tijolo e cimento. Eu sei, tu compra um apartamento em Ipanema, vale o endereço dele em Ipanema. O que tem de tijolo, argamassa, é brincadeira. O que tem de tijolo, tu compra um apartamento usado, no dia seguinte aquilo vai tudo abaixo. Ele fica só com as paredes do contorno. O cara ali é o endereço. Hoje em dia, nós temos também o milagre da indústria chinesa com maquitas a R$ 99,99, com rompedores a R$ 199,99. Qualquer pedreiro hoje tem uma maquita que é uma tremenda arma, é uma arma mortífera. Qualquer pedreiro hoje tem uma maquita, tem um rompedor e como as pessoas acham que arquitetos e engenheiros complicam demais, tem muita história, plantas e tem tal de ART e não sei o que lá, isso é muito complicado, as pessoas vão no pedreiro que é mais prático, mais rápido, não dá problema, super econômico e rápido. Derruba de uma vez só. Derruba de uma vez só. Falando em alvenaria estrutural, pouco menos de um mês, uma engenheira vistoriando um edifício Jacarepaguá encontrou um apartamento no primeiro andar sem duas paredes paralelas seguidas e eram em alvenaria estrutural. Nós fomos lá, demos razão à engenheira e um outro colega nosso entrou com uma estrutura metálica para socorrer à edificação. Não aconteceu nada porque Deus protege os inocentes. Quer dizer, há uma redistribuição da carga sobre outras alvenarias e, por sorte, houve tempo de um reforço estrutural. Num apartamento eu posso ter a elevação de água do edifício, distribuição de água potável descendo, descidas de esgoto. Estamos socorrendo num momento um edifício em Copacabana. É um edifício mais ou menos moderno de 20 e poucos anos. e a administração desse edifício tem todas as plantas, eles têm manual do proprietário, manual do síndico e seguem tudo bonitinho como estabeleceu a NBR 14037. As plantas são atualizadas, as pessoas antes de fazerem obra comunicam à administração, a administração exige projeto, tudo isso. E, recentemente, uma nova proprietária falou que não tinha que se submeter a isso. E ela ia criar um banheiro, ela ia criar um lavabo e ia num local onde não passava água e ninguém tinha nada com isso, ela ia fazer da cabeça dela e pronto. E fez. E o bombeiro dela ligou o vaso sanitário no tubo de queda de gordura da cozinha. instalou-se um caos no prédio, uma briga tremenda, porque todos sempre foram ordeiros nesse edifício e nós fomos chamados e é isso, estamos tentando ajeitar lá a situação. Essas coisas acontecem. Descidas de águas pluviais é comum em modificações, por exemplo, em cobertura, derrubam um trecho coberto, derrubam um trecho coberto ou constroem um trecho descoberto e jogam esgoto sanitário em águas pluviais e vice-versa. Numa cidade como a nossa, que nós separamos os esgotos, isso corresponderia a um crime hediondo, isso é um crime hediondo. Ventilações das tubulações é muito comum em reforma de banheiro, quem está reformando o banheiro descobre um espaço que ninguém sabia que tinha aquele espaço atrás da parede, é um duto de exaustão mecânica e ele aproveita aquele espaço e dali para baixo todos perdem a ventilação. Distribuições elétricas de gás tv-fm tem um caso de tv quando surgiu a antena parabólica ela era muito cara quer dizer só as pessoas de grande poder aquisitivo podiam ter uma antena parabólica e uma pessoa bem servida de dinheiro quis dar um presente à mãe que morava num local onde a televisão não pegava vou colocar uma parabólica para ela para fazer essa instalação ele pede ao condomínio olha vou colocar uma antena assim assada e tal uma novidade se vocês permitirem que eu coloque a parabólica para compensar a gentileza que vocês estão me fazendo vou presentear todo mundo com um cabeamento de televisão todos vão passar a pegar nesse edifício não pegar vão pegar a televisão todos aceitaram então colocaram a parabólica todos com televisão no edifício todos felizes e o morador acima da mãe dele resolve tirar a parede que separava a sala do primeiro quarto e foi-se a antena dela todos continuaram com a imagem menos ela coisas que acontecem porque dentro de um apartamento ao contrário do que as pessoas pensam a sociedade não vocês tem muito mais coisa da propriedade comum do que elas pensam ou então daí a necessidade da norma para regrar essas coisas a ideia da norma é dizer para as pessoas o nome da norma é a norma de gestão ela não está ensinando ninguém a fazer a obra está ensinando a fazer a gestão da obra de reforma essa que é o objetivo da norma o objetivo da norma é que as pessoas entendam que reforma é uma obra como outra qualquer e que precisa de projetos de planejamento de todas essas etapas que as outras obras uma obra de uma ponte no viaduto de um edifício precisa uma obra de reforma precisa disso também criar essa cultura nas pessoas dessa necessidade que é uma obra como outra qualquer e tem que ter o mesmo tratamento com menores proporções evidentemente mas que requer o mesmo tratamento para evitar danos evitar acidentes evitar conflitos e prejuízos à utilização porque alguns exemplos que o Antero deu aqui não causaram nenhum dano na edificação como um todo não derrubaram a edificação mas causando prejuízo à utilização e hoje a gente tem que pensar também na questão da norma de desempenho que a isso está tudo atrelado essas normas todas acabam vindo atreladas que o desempenho é exigido do projetista exigido do construtor entregar uma edificação atendendo aos requisitos de desempenho da norma e chega alguém faz uma reforma e acaba com tudo aquilo ali modifica tudo e quem vai ser responsabilizado da P